Bandaninha na cabeça, porque a gente tá no período de Mundial, né? É, nós galera, canal Globo do Chile Channel, diretamente da terra do Papa, também só cozinhando o galo esses dias, né? Aproveitando os dias de folga que a gente tem, e fazer um capítulo extra da novela pra macho. Vou mostrar uma coisa pra vocês, esplêndida, maravilha da natureza, e o lugar onde eu tô aqui, mais ou menos aqui, não quer sujar os pés, porque... Acabei de tomar banho agora. São, acho que nove horas agora, né? Nove horas dá oito e meia, nove horas quase. Olha só que espetáculo! Olha lá que maravilha! Aô, delícia, hein? Lembrando, isso aqui é extra, hein? Capítulo da novela pra macho, extra! Olha lá! Praticamente eu tô aqui numa ilha, no sul da Itália, né? Quase de frente com a África! Deixa eu dar o zoom lá. Entra no foco aí, caceta! Aí, oi! Aquele ali, ó... Tá saindo o foco, né? Aquele montezinho ali, ó... É um vulcão. E aquela fumacinha que tem bem lá na pontinha dele, ó... É a fumaça da larva, né? Que ele é ativo. E ali tá o pôr-do-sol, ó... É achar a posição certa aqui pra ela entrar no foco, né? Olha só que topzera! Vou tomar uma olhada aqui, porque aqui tem um... Só vou rolar até lá embaixo, lá, ó... Tem um morro aqui, né? Alto pra caramba, né? É tipo um... Um világio, né? Aí, tô... Tirei uns dias pra... Pra vir pra cá, né? Tirei uns dias pra cá, né? Tirei uns dias pra cá, né? Tipo, a gente não é feito só de... De trabalho, não, né? Tem que descansar a cabeça também. De vez em quando. Aí, obviamente, a gente tem a possibilidade... A gente tem que conhecer pra todo canto, né? Sempre... Tem sempre os brother aí que dá aquela... Aquele apoio aí pra nós aí e tudo mais, né? Parceria com o canal e tudo aí. O pessoal ofereceu... Um apartamento ali atrás, ali, ó... Aí eu tô nesse apartamento aqui, né? Então, o mar tá aí embaixo, isso aqui é o... É o Mediterrâneo, né? Com... O... Tirênio, né? Todo dia de tardezinho, aí eu venho pra cá... Nesse lugarzinho que eu tô aqui, né? Só pra ver isso daí, ó... Aí a gente tava pensando aqui, não... Vamos compartilhar, né? Levar lá pra galera também, ver, né? Não vamos ser egoíça. Vamos compartilhar com o resto da classe. Tipo, é uma coisa impagável isso aí. Pra mim isso é impagável, né? É muito top. É muito, muito, muito top. Bem, mas vai chegando esses horários aqui... O vento, ele começa a ficar mais forte, né? Começa a ventar pra caramba. Aí de manhãzinha fica bem parado, aí fica aquela... O mar aí embaixo, aí fica aquela cor verde turquesa, né? Um verde esmeralda, bem bonito pra carambazinho. Vai fora. Olha aí como é que é massa. O sol vai beijando o mar, né? É muito legal. Lá tá o vulcão. Ali, mais ou menos, ali tem... Depois eu vou filmar pra vocês ali, né? Deixa eu ver se vai dar pra ver aqui. Não vai dar pra ver não, porque tá meio embaçado. Mas tem mais outras ilhas ali, né? Chama Lipari, Panarea, Ligudi, Filigudi... Tem outras também ali, né? Um monte de ilhazinhas pequenininhas, né? São ilhas... Eólia, né? Mas é que eles chamam de ilhas Eólia. Olha lá, que massa! Eu vou gravar que pelo menos fica pra mim de recordação, né? Fica... Depois eu coloco na memória lá no computador. E fica aí no YouTube também, né? Tipo... Momentos top do dia, né? Olha lá, que massa, ó. Olha que legal. Pra mim, isso aí é impagável. Tipo... Olha lá. Escondeu atrás das águas, ó. Ha, 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 ha... Bichão! Foi embora. Escondeu aqui pra nós e vai aparecer pra outro lado, do outro lado do mundo, né? Essas casas aí embaixo aí, ó... São... Viladios, né? Que eles chamam aqui. Ou seria... Hotel Fazenda, né? Tem gente de turista aí. Tem umas piscinas lá, ó. Um teatro ali. Tipo, eles fazem apresentações, né? Um monte... Um monte de coisas legais aí, né? Bem legal mesmo, né? Um monte de atividade, né? A única coisa que eu acho muito desses hotel fazendo, assim, que quem vem pra cá, eles ficam muito presos ali, né? Tem alguém que... É... Aluga um carro pra ficar andando aqui, né? Mas se não... Muitos deles mesmo, né? Que vem e fica só ali dentro ali, né? Então fica nessa prainha aqui... Fazendo as atividades que o... Que o hotel ali oferece, né? Mas acho que você fica muito preso ali, né? Eu já, no meu caso, já... É... Eu já gosto de ficar nesse lugar, assim, mais livre, né? Apesar que aqui foi... Encarecidamente oferecido pra gente. É um pessoal que eu conheço já... Já faz anos já, né? Amigo mesmo, né? Brother, brother, brother. Parceirão aí, nosso. Aí ele falou... Você tem alguns dias aí de férias, cara? Eu falei assim... Eu tô dividindo as férias durante um ano, né? Eu falei assim... Não, então vai lá pra casa lá. Pega uns dias aí e vai lá pra casa lá. Aí eu falei assim... Sério? Só que a casa dele é aquela lá, ó. Ele mora ali. Aquela lá. Aí aqui tem um monte de apartamentozinho. Bem pequenininho, né? Que é ali onde eu tô, né? Tem um monte de apartamento ali. Aí ele aluga, né? Pra pessoal que vem tirar férias aqui, né? Ele mora nessa... Nessa bitela de casa ali, né? Eu fui de uma mãe todo dia... Ele tem esse panorama aí, né? O Mario na frente, né? Esse bicho tá tudo pregando a câmera. Assim, às vezes é bom a pessoa sempre descontrair, né? É... Não pensar só em trabalho, né? Pelo menos eu... Tô preto agora. Não ficar só pensando em... Trabalhar, juntar. Quer juntar, quer juntar. Quer trabalhar, 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 né? O corpo também precisa de descanso, né? Principalmente a cabeça, né? Aí nesses lugares aqui, ó... Praticamente eu esqueço do mundo. Desço lá pra baixo, lá... Apago, né? Dormir o dia todo, né? Recuperando aquelas... As horas de sono que a gente perde no caminhão, né? Estresse do trânsito e tudo mais, né? Então assim... Em casa eu durmo pouco, né? Aqui... Quando eu chego lá embaixo... A boca abre pra um canto, a barba desce pro outro e... Aqui é a escada que vai lá pra praia, lá. Dessa escada todinha aí, vai até lá embaixo, lá... Até sai lá. Só que como clandestino é... Como eles chamam aqui na Itália, né? O cara é polenta demais... Polentão... Eu vou de carro. Eu fiz só um dia só isso aqui, né? Essas escadas todinhas descendo... Até chegar lá embaixo... Não é que eu cheguei lá embaixo que ia morrer, né? Eu pensei assim... Puta que pariu! Vou ter que subir assim tudo a pé de novo. Aí você desce com bolsa, com isso... Com garrafa de água... Aí aquela treina toda, né? Guarda-sol e não sei o que lá... Não é que você volta... Não é que a gente volta aqui pra cima... Que o cara tá moído, né? Arrebentado, né? Não é assim... Não, não... Pera aí, pera aí... Bom de carro mesmo. Vai de mim, nos putaiados. Aí galera... Só pra compartilhar um momentozinho com vocês... Vídeo extra, né? Como eu falei... Capítulo normal... Da novela pra macho, vai saindo aí... Sem... No horário normal aí... Isso aqui é só... Um a mais aí... Só pra... Compartilhar com vocês esse momento aí... Que é muito top, né? Eu falei todo dia... De tardezinha eu tô aqui só pra... Apreciar esse momento maravilhoso aí do dia... Que eu curto pra caramba... Até no caminhão também, né? Uma coisa que eu aprecio muito, né? Que eu dou muito valor mesmo... Nessa parte aí da natureza, né? O pôr do sol, né? É uma coisa... Muito bonita... Aí... Também... Descansar no crânio... Vamos lá preparar a boia... Aí vamos pra uma cidadezinha que tem aqui perto aqui... Que tem uma... Uns botecos ali... Que é muito massa... Ainda vamos lá entortar o cu de cachaça... Estamos de férias... Vamos aproveitar essa semaninha de férias... Vamos lá entortar o cu de cachaça... Valeu galera... Beijo na bunda... Curtiu... Até a próxima... Fumó!